Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCrafts, nossa linda amada série de Minecraft Survivor por Minecraft 1.17 E no dia de hoje, minha gente linda, amada, cheirosa, é o dia do julgamento Então, hoje vai lá pro tribunal com a pool, botar nossos planos em prática e torcer pra tudo dar certo Se você não sabe quais são os nossos planos, você não tá assistindo o canal e você não tá sendo inscrito do Mano Lajota Então faz o seguinte, desce aí no vídeo, deixa o gostei que é muito importante quando você tá batendo 100 mil gosteis Se inscreve no canal, estamos quase chegando a 700 mil e só com a sua ajuda esse número vai se tornar possível Então, ajuda o Mano Lajota aí e também, se você quiser, na descrição aí, tem o link pra você assistir a playlist completa da série Tá, tá, o que é isso? Tá, pera, pera, alô? Alô? Quem é? É a Tóquio É trote? Não, sou eu a Tóquio Ah, oi Tóquio, tudo bom? Pode falar Tudo, eu precisava conversar com você, você tem tempo agora? Sim, sim, vem no meu restaurante, pode vir aqui e nós conversa agora Tá bom, até mais Tá, tchau Bom, então, pelo jeito, a Tóquio quer falar alguma coisa com a gente, vamos esperar ela vir aqui e ver o que acontece A minha capa, que hype, chique, né? Fala ali, ó Oi Oi, tudo bom? Senta, você escolhe uma mesa aí, vamos conversar Ah, pode ser aqui mesmo? Claro, fica à vontade, que seja melhor E aí, o que que deu? Ah, o que que deu que eu acabei realmente fazendo o que a gente conversou Eu revelei localização da Yu ligando pra ela Sim E eu não sei se você já ficou sabendo, mas ela foi presa, condenada à segurança máxima Bom, bom, gosto disso, gosto disso Mas e você, aconteceu o que com você? Ah, então, eles tiraram a minha tornozeleira Deu tudo certo pra mim, mas eu tô me sentindo muito mal Bom, querendo ou não, ela colheu o que ela plantou, né? Então, não tenho muito o que se sentir mal Ela era uma criminosa e ela tentou tornar você uma criminosa junto Então, sabe, ela tá pagando pelo que ela fez Eu fui lá visitar ela ontem e ela não sabe que eu ajudei a capturar ela E eu não tenho coragem de falar E ela tá pedindo ajuda pra escapar novamente Eu realmente não sei o que fazer Mas a verdade é que eu acabei ficando muito mal com isso E eu queria te contar o que aconteceu Pode contar Então, minha mãe era cabeleireira, né? Quando a gente era criança A Ayu e eu brincavamos muito lá no salão dela A gente cortava o cabelo uma da outra A gente pintava umas mexinhas Minha mãe me ensinou Por isso até que acho que a Ayu teve essa ideia De montar o salão de beleza Só que os meus pais, eles faleceram num acidente de carro E a Ayu um dia pediu pra eu pegar uma coisa escondida no quarto da mãe dela Eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso Mas basicamente pediu pra pegar dinheiro Pra gente comprar doce Porque a mãe dela não deixava a gente comer E eu fui lá, peguei o dinheiro na bolsa da mãe da Ayu E quando ela descobriu, viu que tava faltando A Ayu falou que tinha sido eu Foi horrível porque eu tava morando na casa dos pais da Ayu E fiquei com tanta vergonha que acabei fugindo de lá E eu tinha só 10 anos de idade Eu passei muita dificuldade por conta disso E eu tenho muita raiva da Ayu por conta disso Bom, eu acredito que em toda situação você tem que pensar com o coração Obviamente a cabeça, mas principalmente com o coração E querendo ou não, vocês eram crianças, né? Tudo bem que o que ela fez é muito errado Mas vocês eram crianças Eu acho que chega uma hora da vida que você tem que aprender a perdoar qualquer pessoa Não importa o que aconteça Ou o que ela fez pra você E seguir em frente Mas não a ponto de você se arriscar por ela Então... Pra mim você tem que perdoar ela Porém não se arriscar por ela Eu tava pensando nisso Ela pediu pra eu levar veneno Pra ela ficar doente E tirarem ela de lá da cela E levar ela pro hospital Sim E eu gostaria de poder ajudar ela LG Eu me sinto mal por ter sido eu O motivo dela ter sido pega Mas eu não quero Eu não quero fazer esse lance do veneno Eu não quero mais me envolver com isso Eu acho que eu sei o jeito de você ajudar ela Como? Ó, na minha opinião O único jeito de você realmente ajudar ela É mão levando o veneno Deixa ela lá Deixa ela ficar presa Entender o que ela errou Aprender Absorver tudo o que aconteceu Porque no ritmo que ela tá agora A única coisa que ela quer fazer É problema atrás de problema Ela quer tampar um problema com o outro E isso nunca vai fazer ela ficar bem Só vai fazer ela ficar pior Não acho que você deve ajudar ela Não do jeito que ela quer Entendi Acho que você tem razão O Foca pediu pra qualquer coisa Que ela tivesse me pedido pra eu falar com ele Será que eu devo falar que ela me pediu isso? Com certeza Ou sou desesperada? Com certeza Eu, assim, tipo De mim não vai sair nada Por causa que acho que seria errado Se eu contasse algo do tipo E pode confiar em mim Que eu não vou falar pra ninguém Mas eu acho que você Deve é você mesmo ir lá E contar pra ele A honestidade é a melhor resposta pra tudo Você pode ir comigo? Tô realmente me sentindo muito mal Posso? Ó, o Foca tá ali Vamos lá? Ah, vamos lá Vamos Ô, 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 ô Vocês dois aí, véi Ô, para de atravessar no meio da rua, mano Olha a faixa de pedestre aqui, véi Mas não foi no meio Não foi no meio Ó, o meio é aqui Eu passei na diagonal da rua Não Para Quer ser mutado? Quer ser mutado? Eu vou mutar, hein Ó, cuidado Mas como eu nem sou um carro pra tu me mutar? Ah, mas pode mutar pedestre, né, Toque? Eu posso mutar pedestre? É, ah, ah Eu não sei Fala, fala Fala que sim Fala que sim, Toque Mano, você mutaria alguém com uma capinha dessas? É, deixa quieto Tira o meu argumento O que que vocês estão atravessando a rua pra vir pra esse outro lado? O que que vocês querem? E vocês estão vindo junto ainda, mano Meu Deus Ah, então A Toque queria falar com você alguma coisa Só que ela tava com medo de vir sozinha Daí eu falei que eu acompanho ela Então, só Eu não sei bem o que ela vai falar Sobrevisa, não tem movimento Só tô acompanhando ela Que porra? Por que você tá com medo, Toque? Alguma coisa sobre uma tal mediante? Exato A gente pode ir no lugar Vem, vem, vem Vem pra minha sala Vem pra minha sala Ó, inclusive Eu nunca mostrei isso daqui pra vocês, ó Mas, como é Com uma certa pessoa aí Bora pro meu lugar secreto Pode entrar aqui, ó Esse daqui é o meu lugar secreto Que ninguém ouve Ó, pior que eu já sabia daqui, hein Tá meio apertado aqui É, justamente pra ninguém ouvir Eu nem me lembrava dessas chuker boxes Eu não gosto de lugares apertados É, é, fica osteofóbico, eu sei Mas não liga, não Não liga, não E aí, e aí Fala, fala, Toque Fala Que foi, que foi Ok Então, a Yu pediu ajuda pra escapar lá Eu sabia, eu sabia, mano Que ela ia pedir ajuda Ele já sabia disso? Sabia disso? Acabei de saber, né Acabei de saber Isso a favor da prisão da Yu Ó, tá vendo Mas deixa ela falar tudo Escuta ela Vai, vai, fala, Toque Eu fico empolgado Quando é com a Yu, velho É, então Ela falou que como lá É impossível de escapar Ela pediu um veneno Pra eu entregar pra ela Pra ela ficar doente E vocês levarem ela de ambulância do hospital E fugir de lá Ah não, velho Me segura Tá, beleza Tá, tá, tá É, seguinte Ela te pediu um veneno Mas que faça ela só apenas ficar doente, certo? Isso, só que eu não quero envolvimento com isso Eu não vou Tá, tá Eu já tô vendo que tu já tá do lado do bem aí Da lei e tudo mais Então tá show Tá, como a gente pode prosseguir com isso daí? Ele já tem uma, alguma Uns pensamentos sobre isso aí? Sim, eu acho que A Tóquio fez o certo E vocês só deviam parar de desconfiar dela Deixar ela quieta, né? Agora sobre a Yu Cara, acho que não tem o que fazer Só não entregar o veneno pra ela Querendo ou não, tipo Eu posso falar Ah, vou explodir a cidade amanhã Contanto que eu não exploda E não ameaça ninguém Ninguém fica em perigo Tá de boa Foi o que ela fez Ela só falou uma coisa Mas não aconteceu, então É, então Mas Ela tem planejado Ela planejou Então Mas você não tem provas que ela planejou A não ser que a Tóquio tá disposta a depor E não acho que seja o caso Hum Tá, mas ela Eu estou te falando Porque você me pediu Senhor Foca, o delegado Tá Isso já torna ela Ela testemunha Só por esse simples fato aí Mas se não se preocupa, Tóquio Contigo não vai acontecer nada Isso eu tenho certeza Porque a gente vai proteger Qualquer coisa O contrato do serviço da LG De proteção, testemunha Se ele tiver isso daí Porque eu estou ligado Que tu é bom no PVP, LG Não tá por fim de proteger Sempre tem Sempre tem Obrigado, eu trabalho Olha aí, tá vendo Então pode contar com a gente sempre Se tu continuar denunciando Esses maus efeitos da IU E é o seguinte Eu vou conversar com a Poo Com o pessoal aqui da delegacia Com o Raus Pra ver o que a gente pode planejar Com isso daí, tá ligado Ah, tem mais uma coisa, Foca Que eu queria falar com você O quê? E até com a LG também Opa, olha aí Mas não é secreto E vamos sair daqui Porque eu Tá, tá, é Eu sei que eu apertar Então, é A Cupcakearia Vai inaugurar em breve Eu não sou muito Chegada doce Nem a rosa Ué, então por que tu tem Uma culpa Ela não é chegada doce Mas ela tem Cupcakearia Esse negócio É pra ela não comer o estoque Entendeu É, eu trabalho ali Mas parece que a IU Convidou um chefe francês Pra ajudar a gente a fazer Eu sei que Policiais gostam muito de donuts Então vai ter lá disponível E eu queria convidar vocês Porque o LG E aí, LG? É a pessoa que eu mais gosto Aqui na cidade E você também é Legal, Foca Então É, você dá pro gasto também Eu vou fazer legal Entendeu Pô, mas tu vai lá também, LG? Tu vai na inauguração Eu acho que é legal É de graça? É de graça o primeiro donut? Sim É de graça Nossa, eu vou lá comer um donut, então Eu acho que eu vou também Gostei desse Desse daí, velho Eu gosto É tá, eu gosto de doce Eu tô tentando criar uma dieta aqui Mas eu já vi que é impossível Com uma cup que queria Do lado da delegacia, velho Meu Deus Olha o lugar onde ela escolheu Pra fazer Ih, Foca Você não tem jeito Foi estratégico Ah, eu vou falir, velho Eu vou falir, pelo amor de Deus Tá, mas quando é Quando é a inauguração? Acredito que vai ser amanhã Se o chefe chegar a tempo na cidade Perfeito, perfeito Fechou, fechou, então Amanhã a gente se encontra lá E eu vou comprar tudo Caraca Muito obrigada, senhor Foco Delegado Peço a gentileza de não comentar Sobre nada Não, não Pode ficar relaxado isso daí Eu vou falar com a NG depois Sobre Comigo? Te dar uma É, te dar uma produção pra Tóquio Ah, ok Mas eu só quero deixar bem claro Que eu quero me envolver O mínimo possível nesse caso Eu não quero Meu nome passando pela boca dos outros Encolado a Eu só quero que tu Tenha a vida da Tóquio segura Só isso Tá, isso sim Não vou mais comentar com ninguém Só essa A tua responsabilidade vai ser a Tóquio Só isso Tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau Tchau, foca mula Calou, calou Vem a sua cabeça pela faixa dessa vez Meu Deus do céu Assim, ó Ah não, velho Ah não Assim, acertei? Ok Bom, acho que é isso Obrigada, LG De verdade Nada, no final deu tudo certo Agora vai se ver por aí Torce pra o melhor acontecer Sim E quando vai inaugurar o seu restaurante? Vai demorar um pouquinho ainda Eu tenho que me planejar junto com o juiz Ok Bom, boa noite pra você Igualmente, tchau, tchau Tá bom Aconteceu bastante coisa Passou um tempinho interessante E agora finalmente Está na hora do julgamento É, eu não sei se já falei isso Mas Bom Vamos lá com garra Força Pela verdade Pela honestidade E conseguir os nossos planos Bom, no final do dia Eu conto pra vocês Se deu tudo certo ou não Enfim Bora lá pro julgamento E por mais que minha capinha Seja muito estilosa Eu vou pôr o terno da bigode Que acho que é mais legal Calma aí Prontinho Estamos bonitos De bigode Cheirosos Lindas Porque bigode top E só um comentário Muito nada a ver Fora de vídeo Não faz nem sentido O comentário Eu vou pôr pra vocês Mas Legal que esse bagulho Do Bruninho Ficou uma semana Em sete dias Já deve estar Mais duas semanas Em seis dias Esses dias aqui Vai no tempo dele Tipo, não é dia da vida real Do Minecraft Não é dia de nada Deve ser dia de Saturno Enfim Vamos tripunela Eu sei que foi uma farpada Do nada Mas é porque eu achei engraçado Eu queria que vocês tivessem citada comigo Enfim Vamos entrando aqui Já tem a Jude ali O Cass Bom, já que Vamos sentar aqui Porque aqui é legal Vamos sentar bem aqui Tipo, ah Estamos aqui É, é Eu estou aqui E aí Vai ser tipo assim Bom, gente Está todo mundo começando a chegar Acho que vai rolar o tribunal E eu estou vendo o Foca ali Vamos falar com ele Foca Opa Vem cá Vem cá Vem cá Ué Que foi? Por que? Como é que ele está me tirando do tribunal? Claro, a gente já vai para lá Eu quero ir para lá Obviamente Certo Bom, lembra que Em um certo momento Você fez um certo roubo De um cofre da cidade E eu guardei o teu segredo E as outras milhares de coisas Que eu guardei o seu segredo Então Obviamente Como eu conversei com o Elcor Naquela hora E com você Você topou depor Se você ficar De gracinha Eu te dê duro, ok? Beleza 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 Tchau Te vejo no tribunal Atenção Atenção a todos do tribunal Senhor juiz Elco está chegando Para iniciar a sessão de hoje Boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde Bravo tem nome Bom dia Bom Eu gostaria de agradecer A presença de todos Aqui hoje no tribunal Agradecer a presença Do policial Foca E o anúncio Estamos aqui hoje Para julgar um caso Bastante Eu diria Confuso Aqui na cidade Que é o caso Da prisão do senhor LG E a acusação é de Eu simplesmente não faço a menor ideia Do que ele está sendo acusado Quebrando todos os protocolos A gente vai começar Falando justamente com o réu Para que ele explique o que aconteceu Minimamente De forma resumida Por favor Senhor LG Presente Ok, ok, ok Dá licença aqui todo mundo Primeiramente Boa noite a todos Espero que sejam bem Boa noite Boa noite Boa noite Então senhor juiz O que eu venho aqui relatar Que foi o seguinte Eu fiz minhas vendas de carro Comum no dia comum Sentei no meu carro Para descansar Enquanto eu estava anotando As minhas vendas Veio o Foca E o Apu E falaram Prendi ele E começaram a me prender Não explicaram motivos Me prenderam Sem eu fazer nada Estava quieto Me prenderam E não teve bons tratos Na cadeia Não tinha nem banheiro Nem comida E não me falaram O motivo de ser preso Tá bom Em nenhum momento Você foi comunicado Sobre o motivo da sua prisão Perguntei mais de uma vez E não teve isso Ok, ok Tá bom Bastante estranho Policial Foca O senhor poderia Dar uma confirmação A respeito disso Você sabia Por que estava Prendendo o senhor LG Até o momento No dia lá Não Ok E durante o momento Durante os dias Que ele ficou preso Você passou a saber O motivo da prisão Anunciou pra ele Ou não foi anunciado Não Também não Porque você não podia anunciar Você não sabia Não Até o momento Eu não sabia O que era Eu simplesmente Segui uma ordem De um superior meu Então Perfeito No caso O senhor prefeito Imagino É Ok, ok Bom, então Já que estamos no escuro Acredito que o prefeito Apu é a pessoa Que deve falar Ok Boa noite a todos Boa noite Boa noite Boa noite senhor juiz Boa noite Primeiramente Eu venho comentar aqui Que esse cidadão É um criminoso Deveria estar atrás Das grades Não deveria ter Nenhum tipo de Assessoria Nenhum tipo de Opinião Ou opção De ser julgado É um criminoso Deveria estar preso Essas são as minhas palavras E qual seria a acusação Apu? Então O que que acontece Há muito tempo atrás Vamos relembrar O senhor LGJ Ele anunciou um novo negócio No servidor Do qual o acusado em questão Ou Não sei Porque eu estou sendo processado aqui Não sei como que alguém processa o prefeito Mas tudo bem Vamos seguir aqui Corrupto Silêncio por favor Nogão É Vamos seguir Ele abriu um negócio Um estabelecimento Comercial Para ficar livre de pagar impostos O cidadão em questão Montou uma franquia móvel Ele comprou um carro Não sei a procedência do automóvel E ele fez o seguinte negócio Montou uma loja Dentro do automóvel E ele estacionou em frente Ao meu gabinete Para me irritar Obviamente Inclusive Ainda está lá Esse Exatamente Seu juiz Muito bem lembrado E ressaltado aqui O carro em questão Ainda está lá Só que ele não está Apenas lá Senhor Ele está lá Estacionado Irregular Ele está estacionado Na calçada Ele foi multado Ele deveria ter sido pago E até hoje Essa multa Nunca foi paga E cara Vamos combinar aqui Que estamos há dias Meses Na cidade E algo assim Não pode passar em branco Entendeu? Um cidadão criminoso Como o LG Deve estar atrás das grades Ele é o maior exemplo Para a nossa sociedade Perfeito Então a acusação É basicamente Uma multa Que desde que Top City começou Até hoje não foi paga Exatamente Muito bem lembrado Ok Senhor LG Por favor O senhor foi notificado Sobre Muito obrigado Senhor Apu Você foi notificado Sobre essa multa? Bom Para ser bem sincero Sim eu fui notificado Sobre a multa E eu até cheguei A pagar ela Eu paguei Porém foi com aquela Nedrita falsa da Ayuki Até o momento Eu não sabia disso Nossa Olha só né Mais um crime Em cima de crime É um rumo de crime Ele tem esse cidadão Ele tem esse direito Ele me deu um pé Deixa o acusado É que o LG Deixa o criminoso falar Pois não LG Enfim De qualquer forma Na teoria Pelo que eu e ele Havíamos conversado Era para sair do bolso Da própria Ayuki Que falsificou a Nedrita Mas tudo bem Vamos supor que tudo bem isso Ok O problema é o seguinte Um A rua não comporta Um carro inteiro Dois Não tem placa De onde pode Ou não pode se acionar Três É literalmente Do lado Da minha loja de ferro Eu posso muito bem Estar abastecendo A minha loja de ferro Eu nunca tirei de lá Porque não deu Quatro Porque todos os carros Da cidade Tem multa E só o meu Tem que ser Nedrita E porque só eu Tenho que ir para a cadeia Sem ser notificado Sendo que vários carros Inclusive o caminhão do lixo Que é de um funcionário dele Não acontece nada Porque só o meu Acontece uma multa mais cara E só eu vou preso Sem ser notificado Ok O questionamento aqui Então é o fato Do prefeito Apur Ter ordenado uma prisão Bastante Eu não vou dizer autoritária Mas supostamente autoritária Pelo que algumas pessoas Vem dizendo Aí na cidade Por uma justificativa Talvez Não necessariamente Válida Isso é uma questão Que a gente tem que discutir Uma vez que não existe Uma lei que define Qual é o pagamento Pela infração De estacionar no lugar errado A gente sabe que é uma multa Mas o que a gente faz Como a gente executa Caso a pessoa não pague a multa Isso não está estabelecido Além disso Você coloca em sua defesa Que muitas outras pessoas Já foram multadas Inclusive Eu venho aqui comentar também Uma coisa que me ataca Ou melhor Que me incomoda um pouco Que é o fato de muitas pessoas Não pagarem os seus impostos Sobre suas lojas Eu sempre paguei os meus impostos Antes de qualquer construção Ou pelo menos Fiz acordos com o senhor prefeito Antes disso Então assim Eu vejo que muita gente Deve para o governo Aqui na cidade de Top City Apenas você então É uma pessoa que foi presa Por causa disso Esse é o seu ponto Senhor LG É um mundo engraçado Eu queria finalizar Falando isso mesmo É bem interessante Permissão para falar Seu juiz Concedida Bom Primeiramente Como o LG comentou O momento em que ele estacionou O seu carro Em frente a minha loja Era justamente o momento Em que começaram A ser cobrados os impostos Coincidentemente O cidadão ali Veio com um ar de deboche Falando Você não pode me taxar Este é um carro Eu posso sair daqui Tudo bem Deboche Engraçado Tudo bem Tudo bem Um pouco desrespeitoso Eu diria Mas tudo bem É aceitável Não seria o motivo da prisão A questão é que Aquele carro está lá até hoje Como você citou E outra Ele disse que A rua não comporta o carro Eu tenho provas aqui Entrega para o juiz De que a rua comporta o carro Você pode ver inclusive Que o carro ainda está estacionado Na calçada Vamos colocar isso aqui então Para que todos vejam Perfeito Vamos lá Felizmente eu também sou um construtor Então eu sempre ando com blocos aqui Ah interessante Só que a gente não tem o item frame né Ah eu vou arrumar um Eu vou arrumar um Por favor senhor Foca Eu só analiso a imagem aqui Ó seguindo Seguindo com o que eu falava Pois bem continue Bom O LG tinha comentado Que não existem multas Ou que os outros Os outros automóveis Estão sendo multados Diferente De fato eles estão sendo Multados diferente Porque essa jurisdição Agora pertence A polícia da cidade Quem está fazendo as multas É o policial Então ele que decidiu O valor Não é mais algo Que partiu de mim No entanto esse carro Os carros em questão Que o Foca está multando Eles não estão estacionados Na calçada LG O seu é o único Que está na calçada Do servidor inteiro Bom então eu gostaria De fazer um protesto Posso? Pode pode Basicamente Como você pode ver Não é questão da multa Ou da prisão em si Ele só quer acabar comigo É uma coisa pessoal Porque Calma Estou falando Calma Calma Isso é uma acusação Muito grave Senhor LGDJ Tá Então escuta até o final Bom basicamente É o seguinte O carro é um carro grande E eu coloquei ele Metade na rua E metade na calçada Pelo motivo de Não couber Ele não cabia Se eu colocasse na rua inteira Ele ia mandar o mesmo discurso Só queria falar O carro está ocupando a rua toda Portanto ele está na contramão também Basicamente Ele só está querendo Me mutar pela negligência dele De quando fazer as ruas Fazer de um tamanho Que não comporta um simples carro Você fez uma rua pra cavalo Pra moto Em que momento Que eu taxei o seu outro automóvel Que está estacionado De maneira correta Na real O Foca taxou Mas eu fechei com ele Eu não multei Até o próprio carro de vocês Foi taxado Mas eu poderia ter multado Muito antes Os senhores estão entrando Em acusações pessoais Discussões que não fazem sentido A questão é O prefeito Apu Alega que A sua multa é diferente Pois ela foi aplicada por ele E as multas atuais Estão sendo aplicadas Pelo policial Foca Perfeito? Isso mesmo Perfeito Ok Ele ainda deve O valor relativo A multa Portanto A questão da IU É a questão da IU Claro Além de dever o valor Em questão Esse valor já tem juros Em cima Está acumulando juros De dias Meses Entendeu? Pois é que nunca foi informado Ele inventou agora É interessante Que ele até comentou antes Que ele me pagou Com uma barra de nedrite falsa Eu acho que você Disseminar dinheiro falso Não é algo muito honesto Vamos combinar aqui Ok Pois não Pode falar Bom como eu mesmo disse E eu estava totalmente De mãos abertas Aqui no caso da IU Eu falei que estava Totalmente disposto A cooperar Sem negar nenhuma informação Para a justiça da cidade E é por esse exato motivo Que eu não tive vergonha Em falar Eu fui enganado Pela IU Naquele dia sim Eu não sabia Que a barra era fácil Na hora E outra coisa Para ser sincero O meu ponto aqui Não é a multa Eu não ligo para a multa Eu acho que o certo Até seria ela ser reajustada Para um valor honesto Um valor diamante Se eu pagaria na mesma hora O ponto é Abuso de poder É literalmente O que está acontecendo Está na cara de todo mundo Não tem uma pessoa aqui Que possa falar o contrário Para você Como que você Deixa esse cidadão Falar isso Isso é muito É uma acusação gravíssima Ele está me acusando De abuso de poder Protesto 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 A IU Ladra Destruidora Fez tudo o que dava Para fazer de ruim Ela teve o julgamento Eu não Vai para a cadeia Você está preso Você está preso Não posso ser Nesse ponto Apu É difícil a gente contestar Esse argumento Do senhor LG De que a IU Era perigosíssima E não foi decretada A prisão preventiva dela Não foi Uma ordem de prisão Nada do tipo E ele sim Foi preso Assim Passeando de carro Não, não, não Tudo bem Tudo bem Senhor Foca Poderia vir até aqui A frente um minuto Só para mim fazer Algumas perguntas Para o senhor Claro, claro Pode fazer Ok, ok É Senhor Foca Me confirme o dia Em que o senhor Finalizou a cadeia Faz mais ou menos Um mês Ou menos Quinze dias Eu não tenho o dia exato Mas foi Essa volta aí Quantos dias após A finalização da cadeia A IU foi presa? Julgada e presa? Creio que Muito tempo depois Dez dias depois Uma semana Mais duas E o presídio Eu pedi para você Construir quando? Há muito tempo atrás E o presídio E o presídio já está pronto? Ainda não Mas está 80% Quando eu cheguei No dia antes do julgamento Eu não perguntei para o senhor Se o presídio estava já pronto Para a gente prender a IU No presídio Que é onde ela realmente Deveria estar? Perguntou Sim Perguntei Então Assim De fato Eu concordo que O julgamento da IU aconteceu Muito antes da prisão dela Mas vocês tem que entender Que naquele momento em questão A cidade não comportava Uma delegacia Atuante ainda Inclusive O senhor LG até comentou No início do caso Que ele não recebeu Um banheiro Não recebeu Alimento Que eu acho Mentira Mas tudo bem Porque o Foca Ele tem recursos para isso Mas a cadeia ainda está Em construção Ela não está em reformas Foca? Sim Ainda está em reformas Inclusive Eu não tenho nenhum escritório ainda Esse é o exato Um ponto Em que eu estou falando A IU Não foi presa primeiramente Por conta disso A gente não tinha Não havia estrutura Para prender a IU É por isso que vocês Não prenderam ela antes E como a estrutura Já existia Mesmo que precária Vocês estão dizendo Que prenderam o LG É isso Exatamente Quem que me garante Que esse ser Esse ser humano Não ia fugir da cidade Quando descobrisse Que estava sendo processado Uma pessoa Que transfere dinheiro falso Que deixa o carro Estacionado na calçada Poderia muito bem Fugir da cidade Quando confrontado Ele é honesto Seu mentiroso Bom Por favor Senhor Itanogal Eu gostaria de fazer Um comentário Pois não LG Concedido Obrigado Seguindo a linha De raciocínio dele Que é basicamente Achismo Bom É Não Nem ferrando Será que ele pagou A própria loja Para pegar aquela carne É melhor prender ele Prefeitamente Não Tudo bem que na cadeia Não tem banheiro O foco não vai dar comida Não vai ter alguém Protegendo a cela Vai acontecer o melhor de coisa Mas Melhor ser precavido Vamos seguir a lógica dele Vamos prender ele Então é literalmente É literalmente a mesma coisa Que ele fez Gosto de falar Falo e repito Não tem problema Falei para o juiz Gosto de falar E repito aqui Eu não estou aqui Pela multa Eu não ligo da multa Eu posso pagar Não é um problema O negócio é Foi abuso de poder E isso não está certo Eu venho aqui Suplicar Eu quero Que tenha alguma forma Justa De resolver as coisas Alguém que faça a lei Porque a gente tem a polícia Tem alguém que executa as leis E tem alguém que Como eu posso dizer Faz promessas Mas a gente não tem alguém Que cria as leis E obviamente Não pode ser ele Eu concordo com a apelação Do senhor LG Eu acredito que estamos Caminhando por terrenos Bastante pantanosos Nós estamos andando No escuro aqui Até hoje Top City prosperou Com base na ética Das pessoas que aqui vivem Algumas mais éticas Outras menos éticas No entanto A gente começou a ter problemas De um tempo pra cá Com os crimes da IU E com outros pequenos delitos Eu tenho julgado Alguns casos Muito constrangedores Para um tribunal Como por exemplo Pessoas mijando em concreto Eu acredito que Pelo bem da cidade E o senhor talvez Tenha que concordar comigo Ou pelo menos colocar Quais são os seus pontos Senhor prefeito A gente precisa de leis Mais claras Para definir por exemplo Se é possível Prender preventivamente Uma pessoa que deve Por ter parado Em um lugar inadequado Ou se ela tem que ter Os bens cassados Ou até mesmo Quais são os crimes Que devem levar Para a cadeia E mais importante que isso A gente vai definir Quem pode processar Um prefeito Porque o senhor LG Decidiu processá-lo Por abuso de autoridade A gente abre esse precedente Quantas pessoas você acha Que iriam querer te processar Por talvez estarem cobrando Algum imposto alto Ou por não concordar Com alguma ação sua Inclusive para proteger O seu mandato A gente precisa de leis Mais claras Que definam Quem pode fazer o que E quem vai pagar o que Pelos seus atos Você não concorda Não De fato eu concordo De fato eu concordo Eu acho que a gente Poderia então chegar Em um meio campo Então um meio termo É Um consenso Entre os presentes Um consenso Exato Melhor Melhor Eu acho que Então o infrator Poderia pagar As suas dívidas Com o governo Fazer a remoção Do seu carro Mal estacionado Eu não me importo Se esse carro Estar estacionado Em outro lugar Só não de maneira Irregular E ele pode Ficar fora da cadeia Ok E além disso Então para que a gente Possa daqui para frente Caminhar em terrenos Concretos Nós precisamos de Leis E qual é a proposta A sugestão Ou do senhor Ou do senhor LG Ou de qualquer um Dos presentes Para que a gente Consiga estabelecer De forma bastante Neutra Leis aqui para a cidade De Top City Eu posso falar Eu quero uma lei Que garanta uma verba mínima Para a delegacia Por favor Eu não posso ir na tela Bom Juiz aqui Eu acredito fortemente Que ia ser muito injusto Eu vir aqui Falar tudo o que eu tenho Para falar E pedir para alguém Dos bigodes Ou algo do tipo Quem decreta as leis Eu acredito E tenho certeza Que o Apu Pensa o mesmo Que ele não vai também Achar justo Ser alguém do lado dele Então o certo seria Algum terceiro O que você acha Sobre isso Apu Alguém neutro Que não faz parte Nenhuma das organizações Não apoia claramente O governo É isso que você quer dizer Exatamente Ah eu Ok eu concordo Acho justo Mas eu gostaria de ressaltar Que eu não entendi Esse lado do Está do seu lado Eu trabalho pela cidade A cidade está do meu lado O Foca por exemplo Ele está do seu lado Ele treme para falar As coisas contra você Ele cumpre as regras De policial É sim Ele responde as perguntas Tremendo Parece um castor Sem ofensas Eu não Ele é uma fofoca É sim então Eu estou tremendo de frio Pelo amor de Deus Estou fora d'água Há muito tempo Ah desculpa Desculpa então Bom Dentre os presentes aqui Existe alguma pessoa Que o senhor prefeito O senhor LG Que eu juiz E o policial foca E os outros aí Que se quiserem opinar Parece apta Para o cargo de legisladora Talvez a pessoa mais inocente Do servidor Quem sabe Alguém Eu também vejo uma pessoa Na minha frente ali Eu também vejo uma pessoa Eu aqui? Uma pessoa que começa com o Ju Que isso? Que isso? Apareceu duas pessoas Eu? Eu? Jude você Você acha que você conseguiria Ser uma líder do legislativo Aqui? Uma presidente da câmara Que vai fazer as leis? O que você acha? Claro Eu acho interessante Até por conta de que a Jude Sempre foi Deixa eu abrir aspas aqui Usada pelas Craft Girls Envolvida em crimes Por Talvez não Por vontade própria Eu acho que seria justo Eu acredito que a Jude É uma pessoa apta Para tal cargo Uma vez que ela escreve bem Tanto que isso foi Uma das alegações No processo em que ela Estava envolvido É, eu não escrevo De fato Verdade, de fato Pois bem Jude E você tem algum plano Para como seria Essa organização Das leis iniciais Para você? Porque a gente está discutindo A ausência de várias delas aqui Acho que a gente tem que começar Com um pacote de leis Como você faria isso? Claro Eu posso fazer a câmara Juntar os deputados E a gente faz as leis Ok Então você indicaria pessoas Que estariam trabalhando Com você nessa câmara Para fazer as leis Que vão reger aqui O nosso dia a dia em Top City É isso? Ainda mais Eu posso fazer uma votação Para colocar eles no poder Hum Interessante Interessante A gente elegeria os deputados Então Gosta disso Gosta disso Eu só gostaria de falar Uma coisa Que eu gostaria de saber Da Jude aqui Se ela não vai envolver Certas criminosas aí Porque eu sei que Uma criminosa chamada Ayu É amiga dela E eu gostaria de saber Dela agora Se ela já está pensando nisso Concordo Concordo Amigos e amigos Trabalhos à parte Não é não? Olha só Impostura profissional Ok Mas eu acredito que Uma lei Oi? Oi? Impostora profissional? Não, não, não Ela é uma profissional Não disse impostora É uma pessoa que trabalha aí Dentro da lei e da ordem Independente das relações pessoais Jude é o seguinte então O senhor está de acordo Senhor prefeito? A nome é lá Apesar dos apesares Eu estou de acordo Eu estou de acordo Eu acho até importante Porque como o senhor ressaltou É complicado lidar com pessoas Querendo te tirar do poder O tempo todo E com as regras As pessoas Pelo menos vão respeitá-las E não vão poder confrontar O prefeito Querendo simplesmente Processá-lo, né? Eu acho importante Exatamente E para o judiciário Vai ser muito melhor Porque eu vou ter Fundamentos sólidos Para tomar algumas decisões Aqui de crimes E se alguém chegar Querendo fazer alguma coisa Que a lei não estabelece Simplesmente não vai fazer Portanto, Jude Seja muito bem-vinda Ao poder aqui Top City Como o presidente Do legislativo Você vai ser responsável Por isso Trabalhará junto com o senhor prefeito Sempre que possível Junto com o senhor Elcor Aqui, o juiz E espero que as coisas Sigam melhores Senhor prefeito O senhor concorda que O primeiro pacote de leis Tem que dar cabo De todos esses problemas Que a gente teve Inclusive Quais são aqueles Que podem processá-lo Quais são aqueles Que devem ir para a cadeia Quais são aqueles Que devem pagar as multas E coisas do tipo Claro, com certeza Total Perfeito, perfeito Então Jude Só queria dar uma dentro Que tem uma pessoa espionando A gente ali atrás De novo Duas Tem duas Meu Deus De novo Enfim, você pode colocar Isso nas leis também Se você quiser Espionagem de sessões De audiências públicas Podem, sei lá Gerar prisões preventivas Para o Foca Para poder prender pessoas E fique à vontade Bom, então estamos acertados Pois não, senhor Apu? Não foi eu não Foi o senhor Foca Foca Não, estou falando Só mandar que eu prendo Só mandar que você prende Perfeito O mandar que prende Também tem que ser estabelecido Mas enfim Estamos de acordo Essa sessão pode ser encerrada Da seguinte forma LG pagará a multa Perfeito, LG? Pagará a multa O carro É isso Não era para ela ser ajustada Meu querido Não era para ela ser ajustada Ao valor justo de diamante Agora de todo mundo? Não, não A multa será em diamantes Ou em netherite, senhor perfeito? A gente pode fazer o reajuste Mas ele tem que ter ciência De que ele tem juros Essas multas têm juros Tá, se for uma netherita Fica sem juros Não, não, não Vamos com calma Eu vou conversar com o policial da cidade Que é quem está fazendo as multas Entendeu? Bom, o valor sendo justo E os juros aplicável Coerente Eu acredito que faz sentido Caso o valor seja exorbitante Ok A audiência É para isso que serve o tribunal Não se preocupe Eu confio na capacidade De coerência do prefeito Apu Apesar de tudo E então Está estabelecido que o senhor LG Pagará a multa Retirará o carro de frente da prefeitura Ele ao mesmo tempo É declarado não inocente Até que ele pague a multa Mais uma vez pagando As dívidas dele com o governo Estão zeradas Ele é um cidadão livre de bem E a senhorita Judy Passará então A cuidar do legislativo Perfeito? Todos de acordo? De acordo com a polícia De acordo com o prefeito Apu De acordo com o LG Sem visão Ah, ah, ah Só mais um adendo Eu acho que seria interessante A gente ressaltar Para a senhorita Judy Que seja honesta consigo mesmo E com a cidade Coloque pessoas Não, eu confio Eu confio no seu trabalho Mas assim Lembra de todo mundo Que está envolvido na cidade As pessoas criminosas Pegue pessoas para o seu lado Gente de bem Que vai trabalhar pelo povo Entendeu? É, e não lucrar em cima do povo Tá bom? Exatamente, exatamente É importante isso Ok Então estamos encerrados Essa sessão está Oficialmente concluída Obrigado a todos os presentes Até a próxima, pessoal Até mais Então fechou Bom, saímos do tribunal E vou dar uma notícia Para vocês Deu mais do que certo Foi exatamente Como eu planejei Eu, calma Tem mais uma coisa Para acontecer Antes de eu explicar Para vocês Calma aí Só tem que esperar Uma certa pessoa sair dali Oi, Judy Oi Vem cá, vem cá, vem cá Bom, é Primeiramente Parabéns Você merece demais Foi um sucesso Nossa, Ana Obrigada Tô muito feliz De verdade Aqui não é o melhor local Para conversar, né Tu quer teu pagamento já? Quero Quero Ok, tá com a churras? Aham, tá aqui Tá na mão Ok, me siga Eu tenho uma farm de ferro Debaixo do seu nariz Debaixo do meu nariz? Literalmente Debaixo do seu nariz Aqui, ó Cadê? Desce Desce por aqui Desce de novo Desce de novo E daí Aqui embaixo É para ter um montão De bloco de ferro Olha só Que riquíssimo Então, então Demorei Fiquei farmando Para tu Aliás Então, você comentou Para mim Que você precisava De 100 packs de bloco de ferro Mas você não explicou O porquê disso Eu vou fazer a Câmara dos Deputados Vai ficar lindo E ainda vou fazer nada Daí eu não vou ser taxada Você vai fazer na água É para não ser taxada É inteligente É inteligente É inteligente Então, basicamente Agora vai ter a Câmara dos Deputados Para poder ter uma eleição futuramente E você acha que vai funcionar Aquele plano de eu me candidatar também? Acho que sim, né? Se o pessoal votar em você Acho que vai sim Porque é diferente da Poo Eu quero fazer votação Porque daí o Poo vai eleger Aí eu quero votar Uma pessoa de cada grupo Pelo menos Para ficar bem justo Aí você provavelmente vai ser chamado Pelo de bigode Faz sentido Faz sentido E o melhor de tudo É que querendo ou não Eu já fui preso E tudo mais Só que eu fui preso injustamente Então eu não sei Se eu sou considerado É prisioneiro ou não Ou réu Essas coisas A palavra aí Ainda vai que Quem já foi preso Não podia se eleger Mas ele não falou nada Naquela hora Então azar Agora já foi, né? Não adianta chorar Depois que não acontece Imagina que não Você tem mais Shulkers? É, eu só trouxe essas três Ah, não, não Tem mais uma Tem mais uma? Tem Eu acho que, ó Cada Shulker É nove, dezoito Vinte e sete packs Em cada uma Eu acho que só de encher Todas aqui já deu sem blocos Mas se quiser Leva mais Você sabe onde está Você pode vir pegar, tá bom? Ah, pode deixar Obrigada Nada Tá bom Você pegou todos os ferros Então eu acho que entreguei A minha parte, né? Então tudo deu certo no final Só eu e você sabe disso Muito obrigada Eu que agradeço De verdade Agora a gente vai conseguir Fazer um jeito Daquela pouca vergonha De abuso De poder acabar E a gente vai colocar Pessoas justas Para fazer leis justas Aliás, conforme for tendo Qualquer novidade Você pode ir me contando, tá bom? Ah, pode deixar Quando estiver pronta Parte da votação E tudo Eu venho e te chamo Ah, eu vou ser Você vai de lá Para entrar de deputado também Perfeito Tomara que dê bom E eu estou confiante Que a cidade vai ficar Bem mais limpa Depois disso De verdade Estou animado Tá, gente Eu voltei aqui rapidão Para a cidade Depois de falar com a Judy Por causa que Eu vou ter que tirar O nosso primeiro carrinho O primeiro carro do Céber Que deu início a tudo Eu já queria tirar ele Estou tudo certo Mas vamos dar um tchauzinho Para ele É É bom se dar um tchauzinho mesmo Antes de mais nada Pega isso aqui Isso aqui é teu, tá? Eu não quero envolvimento Com esse negócio aí, não LG, eu conversei com o Foca E com o Elcor junto Para a gente chegar Em um consenso Para você achar Que eu não estou Tirando proveito disso Entendeu? Pera, pera Só estou disposto A escutar com uma condição Vamos no carrinho Vai, última vez Venha, pô Venha, pô Eu estou pisando Em coisas ilegais, LG Como é que você ousa Me... Tá, enfim Vamos embora Eu conversei com o Elcor E com o Foca Para você não achar Que é eu que estou querendo Tirar proveito da situação A gente chegou a um consenso De que Como você estacionou em Local proibido Em frente a um prédio público Ok? Você tinha uma loja aqui A gente te multou Em 10 diamantes Ok? Essa seria a sua multa inicial Só que como você Demorou muito Para poder fazer esse pagamento A gente botou os juros em cima E os juros ficam De exatamente 27 diamantes 3 blocos 7 e 3 blocos 3 blocos Hum... Não, você não tem que aceitar Se você não aceitar Você vai ter que me processar de novo, velho Ah, então Vai que eu te processar de novo Mas eu acho que Ah, sai daí Olha, você A gente já ficou de minerar Lá para pegar os diamantes do restaurante Que a gente havia combinado junto Em troca do bagulho da reforma Blá, blá, blá Daí tinha o desconto Blá, blá, blá Um bilhão de coisas que a gente fez junto Então Bom A gente já precisava minerar Temos um pretexto para minerar Tal Ah, perfeito Pode ser Fechado então Então a gente marca junto Uma mineração Então no dia que tivermos para os dois A gente minera e resolve essa treta Fechou? Fechou Então Tá, agora uma coisa Assume, mano A rua é pequena E foi pessoal Vai, manda real Manda real LG, olha aqui, mano Olha o carro do cara lá, velho Tá certinho na rua, mano O carro dele tem 3 de largura É uma Kombi Mas caberia na rua, LG Mas ia ocupar tudo Ia ficar mó feio Ninguém podia andar Mas agora você tem um carro muito grande Você anda na calçada Ninguém anda na calçada Foi pessoal Assume Não, que pessoa O que ele tá louco? Você vai medir para o cachorrinho azul Que tá te olhando? Você acha mesmo, LG Que eu ia te prender Por causa que eu Eu, eu, eu Quero Não, você tá louco? É multa É cumprir regras da cidade Entendeu? Vou deixar você desmontar o seu carro aí Mas você quer perguntar Quando você quer para desmontar ele? Eu quero ter o gostinho De ver você desmontando Vai, desmonta Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Timeless Eu vou pagar alguém Você acha mesmo? Tchau Você não vai me dar esse gosto, né? Não vou Você acha? Tchau Tá bom, beleza Falamos com a Punoia lá Agora tem que encontrar o Elquinho aqui Opa Tô aqui, LG Tô aí, bom? E aí, bom? Você tá feliz, LG? Tá satisfeito com o resultado do julgamento? Tô Ah, boa Eu achei que as coisas começaram a desandar ali em alguns momentos e tal Mas a gente conseguiu convencer o APUD que precisa ter leis mais, né? Eu mandei bem, né? Eu mandei bem, né? Mandou bem, cara Você mandou bem Não, teve uma hora ali que eu falei Putz, tá virando muito pro lado do LG Aí você vem e rebate assim Pau, entendeu? E aí, ninguém paga imposto nessa cidade Como assim você vai me prender? Mandou muito bem, parabéns Bom, acho que se a gente for tratar de negócios é melhor a gente não ficar aqui na rua e nem aqui na parte pública, né? É verdade, é verdade Mas eu confesso que eu tava bem nervoso, viu? Tava bem nervoso, porque, enfim Ó, vamos lá pra cima, então Eu aproveitei que a Nogal tava no julgamento Sim E falei pra ela o seguinte Que depois a gente provavelmente ia se reunir aqui na Bigodes Ela já vinha aqui pra já conhecer como ficou a sede depois que a gente reformou Uh, não da Bigodes, não da Bigodes, não da Bigodes Não subia ali Ah, sei lá, né? Sei lá, né? Ela anda meio sumida, né? Uhum, tá Gente, me ajuda Cadê ela? Aqui em cima Meu Deus, tadinha Meu Deus Vem cá, vem cá Meu Deus, meu Deus Se prendeu Eu fui subir aqui, mas aí eu dei de cara na parede e eu agarrei Muito obrigada, viu, amigo Você podia ter esperado a gente te trazer pra cá Eu me empolguei, eu queria ver, mas Você entrou rasante de eletra aqui, né? Foi direto aí, né? Exatamente Então, aqui, você faz o tour desse andar afastado do outro, pode ser? Uhum, sim Bom, Nugal, acho que esse andar você já ficou bastante tempo aí, talvez, observando, né? Do seu ponto de vista estranho ali Sim, eu acho que é muito legal Vamos olhar num ponto de vista melhor Esse aqui é o segundo andar do nosso restaurante É a área exclusiva dos Bigodes, é onde a gente pode fazer reunião Falar tudo o que a gente quiser Aqui ninguém vai escutar, nada de estranho Tá longe da rua Você vê que o prédio já é alto E a gente ainda tá no segundo andar É pra ninguém escutar mesmo E tem até umas recordações aqui da época que o LG tava na cadeia Aqui, como você pode ver, ó Ó, cadeia Bonita E tem uma salinha extra que a gente não usou ainda Você viu aqui, ó Você teve alguma ideia pra essa salinha? Você vai recriar a célula LG ou não? Ainda não pensei em nada, sinceramente E você? Eu também não pensei em nada Se você tiver alguma ideia, Nugal, ó Tem um espaço bom aqui, ó Ah, muito interessante Se tiver alguma ideia, é só falar Tá bom, eu vou pensar E quando você tiver afim de tomar um café também, ó Com a luz do sol e tal E tá faltando os blocos aqui, mas tudo bem Ah, em breve a gente coloca Teve terremotos aqui, sabe? Ah, era pra ter a vista bem privilegiada daqui, né? Se não fosse esse negócio vermelho aí na frente É, em algum momento eu acredito que vai ter um prédio aqui É, é que assim, ó Ficou um mês em sete dias E agora vai fazer quase um mês que tá em seis dias Então logo, logo vai saindo, sabe? Daqui a uns quatro meses sai, vai pra um dia O tempo do Bruninho é meio estranho Mas enfim É, realmente E aí tem o andar de cima, Nugal Mas o andar de cima é do caro Bigode Master aí, né? Nugal, ser bem-vindo à sala do chefe aqui Onde as coisas mais importantes vão ser faladas, resolvidas e tratadas Aqui da Associação Bigodes Ó, que bonito, que bonito, gostei Até você tá com um bom gosto, amigo Ficou bonita, decoração Eu e o Alquim ficam um bom tempo fazendo A gente nem terminou ainda Tem mais coisa pra colocar, né, Alquim? É, porque o Alquim tá já junto, né? Nada, hoje é mó bom com decoração, Nugal Ele é talentoso Ele olha pro cantinho assim O cantinho fica impecável Ele é bom nos cantinhos Ó, eu que fiz isso daqui, né, Alquim? Esse aqui, viu? Aham Olha, que bonitinho Tem cachaça pra beber aqui Dói, tem um copinho aí, Dói Essa cachaça é a prática do Alquim Eu não tomo esses negócios, não Eu falei que era só decorativo Mas se a Nugal quiser beber Não tem problema, não Enfim, vocês querem conversar tudo aqui na sala Ou na sala de baixo? Vamos lá na sala de baixo, né? Vamos lá de baixo, né? Melhor, né? A gente ia conversar uma vez daqui Vamos usar outra também Tá, eu quero sentar aqui Tá, primeira coisa A gente precisa contratar uns dublês Uns fantasmas pra colocar nas outras cadeiras depois Tá bom, gente? Tá bom É, importante, importante Tá, então Eu encontrei o Apu antes de vir pra cá E ele me entregou a sua maleta, Alquim Eu não sei o que é Se você perder a maleta Ou foi alguma piada Ou algo do tipo Mas tá aí Não, é minha mesmo Eu achei que ele ia muquear a minha shulker box Mas tá ótimo Falando nisso, LG A prova do crime lá Da carta que supostamente a Jude escreveu Tá comigo sim Deixa eu só pegar aqui só um segundo Pode deixar tudo na maleta A gente já deixa a maleta por aqui E depois quando a gente for descer as provas lá pra sala secreta A gente já leva tudo Tá bom, ó Vou colocar ela aqui na maleta É aquela lá que tava embaixo do seu carpete Lembra, Nogal? Lembro, lembro Porque, ó, Nogal Eu só não sei o que aconteceu com aquelas netherite Tá tudo comigo Ah, tudo contigo Ah, não Pera, aquelas netherite que estavam na sua casa? Não O que tá comigo São os diamantes Aí o Honesta E a netherite falsificada Que foi usada como prova no tribunal As outras não tão com você? Não O Delete pediu pra ficar com elas na época E como eu achei que ele tava do meu lado Eu deixei Tá tudo bem Eu tenho como recuperar dele Bom, é... Eu tenho que falar pra vocês Sobre como O porquê desse julgamento, né? Eu já expliquei pra vocês O porquê Da minha prisão Da minha soltura E os motivos de tudo Faltou agora mesmo o do julgamento A ideia base do julgamento Não era eu sair puni Sair da cadeia Ou qualquer coisa do tipo O meu único plano com isso Era deixar claro que o Apu Era um autoritário Que abusava do poder E com isso ganhar o poder de fazer as leis E especificamente com a Jude Que é por isso que eu fiz questão De divulgar o mínimo possível esse tribunal Pra ter menos pessoas pra concorrer Com esse cargo dela na hora Pra não depender de sorte Boa, boa Tá, mas você acha que você consegue ter alguma influência sobre a Jude Ou você simplesmente confia na Jude pra fazer boas leis? Bom, primeiro que eu confio nela de verdade Segundo que vai haver eleições Só vocês sabendo isso por enquanto Ela vai colocar umas quatro ou cinco pessoas pra se eleger E ela falou que vai poder uma pessoa por grupo Eu tô pensando seriamente em me eleger Eu acredito que seria ótimo Se você estivesse lá fazendo as leis junto com ela Então, querendo ou não, eu tenho uma popularidade boa Menos na parte de quem tá com o Apu Mas é uma mínima parte do servidor que tá com ele E a gente tem uma chance boa Tanto o Alquinho tem uma grande linha de contatos na broderagem Você no lugar com a antiga Craft Girls E eu com alguns da Irmandade Os que não tão muito colado nele E também eu tenho contato do Jazz, da Cherry, do pessoal Então dá, do Nonô também, dá pra tentar fazer alguma coisa, sabe? Perfeito, perfeito Então é praticamente certo que a gente consegue eleger você como um dos deputados É, e se isso for um sucesso Basicamente a gente vai poder acabar com a corrupção dele cada vez mais E tornar esse local uma cidade mais justa, né? Que era o plano inicial e vai ser o plano final também Perfeito, perfeito, ótimo, ótimo Acho que a Bigodes tá conseguindo executar os seus planos com maestria A gente tá cada vez se fortalecendo mais, né? Agora a gente tem sede, tem passagem secreta Nogal, daqui a alguns dias eu vou te mostrar o fórum Eu tô construindo um fórum aqui do lado Do lado da emissora do House Que é onde vão ficar arquivados todos os processos E todas as provas utilizadas no tribunal E coincidentemente é do lado da sede da Bigodes E coincidentemente talvez o LG faça uma passagem secreta Na passagem secreta Pra que a gente consiga tirar todas as provas de lá E trazer pra dentro da Bigodes Pra que a gente possa manipular tudo aqui Genial, nossa Arrasaram Muito bom Pra finalizar essa reunião da Bigodes Gostaria de perguntar a ambos Algum de vocês ficou com alguma dúvida em alguma parte Alguma parte ficou em branco Alguém quer esclarecimento de alguma coisa Pode falar que essa é a hora pra gente conversar em grupo Que é o melhor momento de todos Bom, eu tô tranquilo O LG me passou, inclusive, várias explicações Sobre o nosso último grande plano Em que você se passou pelo Coelho Dourado Nogal Então o LG me contou sobre isso E se você precisar de qualquer coisa Em relação a essa ocasião específica De proteção e coisas do tipo Pode contar comigo também Ok, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo Dessa situação toda E espero que não dê nada de errado Mas eu fiz isso pelos Bigodes Então eu tô com a consciência tranquila É, realmente, desde o começo Eu já deixei bem claro que todo mundo ia correr riscos Obviamente, tudo que for possível Eu vou deixar o pior acontecer pra mim E não pra vocês E até peço desculpa por fazer vocês correrem riscos, tá bom? Tudo bem, tudo bem Tá bom, tá bom Então essa reunião está acabada? Estamos conversando, amigos? Sim, eu acredito que sim Então é isso Cenourinha da amizade pra você Cenourinha da amizade pra você E a gente se vê numa próxima ocasião, amigos Valeu Até a próxima, pessoal Até, tchau Tchau Como vocês já viram Eu já me expliquei pros meus amigos da Bigodes Então, e falei com a Júlia Então eu acho que já expliquei tudo pra vocês de tabela Então vamos ver Como vai se desenrolar isso tudo Até agora tá tudo funcionando exatamente como a gente queria E tá sendo um sucesso Enfim, espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis, falou e oba